E dizer! Vou fazer o que eu quiser! Reino do mundo, eu vou! 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 Clarencia, o otimista. Episódio de hoje. Jeff na média. Versão brasileira. Delarte Rio. Eu moro na rua Salen, em Aberdeo, Arizona. Meu nome é Jeff Randall. Eu estou na quarta série. Eu tenho gostos peculiares e gosto de fazer tudo do jeito certo. Banho por oito minutos. Escovação por dois minutos. Eu sigo a rotina. O horário. Eu não sou como os outros. Eu sou diferente. Sou especial. Tenha um ótimo dia, amor, mamãe. Olha, depois de hoje as coisas vão ser diferentes. A gente ainda pode sair. Vocês só não vão mais entender tudo o que eu falo. Mesmo que a gente não tenha mais as mesmas aulas, ainda estamos na mesma série. Ainda podemos continuar amigos. Aham. Nada vai mudar entre a gente. Mas a minha vida vai ser melhor. Todo mundo tem que seguir o seu caminho. É que o meu tem uma trajetória maior. Aham, eu e o Zubo também temos uma trajetória. Então, crianças, todos quietinhos. Isso, silêncio, por favor. Eu sei que vocês estão esperando para receber os resultados dos testes de colocação. Lembre-se, não importa se vocês estão no grupo avançado... Grupo da Pena. Ou o outro grupo. Grupo Gigi Cera. Gigi Cera. Cada um tem o próprio caminho e o jeito de aprender. Alguns são diferentes. Sabe, especiais. Todos nós. Olha só. Se tiver um Gigi Cera, você é aluno da professora Shop. Se tiver uma pena, fica comigo. Ah, legal. Vamos ser irmãos de cera. É. Eu sou demais. Muito bem. Só vamos começar com os novos grupos amanhã. Então, hoje... Professora, eu posso falar? É. Agora? Sim, por favor. Agora. É, é que... Olha, isso é engraçado e... Eu não queria te envergonhar na frente de todo mundo. Mas você me colocou no grupo errado. Olha, essa folha é de giz de cera, não de pena. Mas tudo bem, professora. Todo mundo comete erros. Não, Jeff. Não é um erro. Seu teste botou você no grupo giz de cera. Ah, não, não, não. Isso tá errado. Você deve ter confundido o meu teste com o de alguém. Você se enganou, né? Não, Jeff. É o seu nome aqui. Esse é o seu teste. Eu... Eu não entendo. Pensei que fosse ficar feliz. Não quer ficar com seus amigos? Não! Eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. Segundo Aristóteles, o intelecto ativo pega qualquer informação e transforma em conhecimento. Enquanto o intelecto passivo leva tudo nas aparências. Isso mesmo, Bryn. Não segundo São Tomás de Aquino. Eu não acredito que eu tive a sorte de achar essas árvores deliciosas, exclamou Tônia a anta. Aí Tônia comeu todas as folhas e frutinhas. Nham, nham, nham. Antas adoram folhas. Ah, nham, nham. Ah, nham. A gente filmou antes que adoram folhas. Ah, Jeff? O que é isso? Abre aí. Ah, parecem... Dois dólares, um pacote de chiclete e... Um lenço umedecido? É tudo seu. Eu estou disposta a negociar com você. Eu refaço o teste desde que você concorde em me reavaliar. Todo mundo tem seu preço, Jeff, mas o meu é maior do que isso. E qual é? Sei lá. Me arranja um encontro com alguém que não seja um lonático. Eu topo! Calma, Jeff! Era brincadeira! Me desculpa, Jeff. Eu estou de mãos atadas. É uma iniciativa do colégio. Me desculpa, mas eu não saio daqui até me botar na sua turma. O que foi? Eu não posso chorar. Vem, pode vir. É isso aí. Pode vir. Vem cá. Beleza. Basicamente, a gente está aprendendo sobre história e ciências. Agora vamos ensinar a batalha entre os vikings e os astronautas. É uma batalha muito antiga. É só você escolher seu lado. Estões de uma roda. Essa aula é uma tremenda piada. Totalmente. O Jeff fica com os astronautas. Eles têm bombas de apagador. Tem que ter um jeito de fazer isso funcionar. Se eu pudesse mostrar para ela, mostrar o que eu sei fazer, eu podia. Eu podia. Eu posso entrar. E aí vão entender. Vão ver que eu sou melhor. Melhor do que um giz de cera. Com quem você está falando? Ninguém. Tá bom. Tchau. Ah, te achei, Jeff. Olha, eu sei que está com problemas com a turma do giz de cera, mas não fique assim. Você nasceu para rabiscar. Agora a gente vai fazer iogurte cadeiro. Qual você quer, verde ou marrom? Bem, Aristóteles era um defensor da educação organizada. Eu concordo, mas o problema é que a escola não é eficiente. Devíamos focar no modelo de aprendizagem autodirecionado. E a única coisa que nos afasta disso é a submissão ao sistema atual. O quê? Nossa! O que é isso? O que é isso? Chega pra lá. Jeff? Quem, eu? Sim, professora. Jeff, você sabe que não é dessa turma. O quê? Não. Jeff, por favor, saia da minha sala. Ué, eu acho que eu tô bem. Eu tô bem, é. Eu tô aqui. Vamos conversar? Jeff, você tem que sair. Tenho que sair ou tenho que ficar? Por favor, todos sabemos que eu tenho que... Ah, eu sou dessa turma. Eu, eu sou um cara dessa turma, sabe? Queremos o Jeff. 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 Ah. Ah! Ah! Não! Me deixa! Eu sou um de lá! Não! O que é isso, hein? O Jeff, o que você tá fazendo? Era pra você dar adesivos pros clientes. Você esqueceu mais três pessoas. Um adesivo e um sorriso, lembra? Ah! Como assim eu não trabalho aqui? Mas você sempre trabalhou aqui. Você não tem nenhuma outra opção. Opção. Vai crescer. Ah! Ah! Não! Eu tenho outras opções, ouviu? Eu tenho! Então, pelo poder investido em mim, eu vos declaro Jeff e professora Jupp. Ah! Ah! Ah, oi, Jeff. Que bom que você acordou. Olha o que você perdeu. Os vikings se dividiram em dois grupos. Os vikings lobos e os vikings dinossauros. E os astronautas agora eles são... Eles são astronautas palhaços e lagartos, eu acho. E tem um garoto que não para de jogar livros. Então, toma cuidado com ele, tá bom? Vikings dinossauros são demais. Testes de locação. Médio de teste. Meu nome é Jeff Randall. Eu sou um giz de cera, mas não um giz de cera qualquer. Eu sou especial. O resultado do meu teste mostrou que eu sou perfeito. Perfeitamente na média. Sabe o que eu quero dizer? Eu posso não ser uma pena, mas eu desejo o melhor para eles, porque eles são imperfeitos. E eu não sou. Ah, cara, eu tô louco com o recrime. Eu quero muito sair daqui. Ah, olha o Jeff. O que houve? Oi, Jeff. A nossa experiência deu errado. Não tem mais giz de cera e nem pena. Um processo declarou que o teste era baseado em gênero. Então, voltamos a estaca zero. Pode sentar no seu lugar. Uau. Tá, tudo bem. Pode jogar. Ah, licença. Aí o meu lugar. Pode procurar outro lugar. Direção de dublagem, Manolo Rei. Com as vozes dele. Rena Ribeiro, André Marcondes, Manolo Rei, Márcia Morelli, Mauro Ramos, Ibe Saide, Carla Pompilho, Felipe Drummond, Wirlay Contaifer, Bruna Lainis e Iago Machado. E aí E aí E aí